Jogar futebol para muita gente é lazer, é diversão, é só um exercício físico, mas para outros é coisa séria, é profissão e para um número muito raro é vocação. Eu vou conversar hoje em nome da Federação Paranaense de Futebol com um dos maiores artilheiros da história do futebol do Paraná, K9, Keyrisson. Olha ele aí, Keyrisson, é o cara, 72 gols com a camisa do Curitiba, já fez muito gol nos estádios paranaenses, primeiro obrigada por essa conversa. E Keyrisson, eu quis conversar com você porque janeiro é o mês da Copinha, é o mês da Copa São Paulo de Futebol Júnior, então quem está começando no futebol, quem quer ser jogador profissional de futebol, passa por esse estágio. E aí é aquela fase da vida em que fica cheia de expectativa, vou profissional, não vou, vou estourar, não vou. E a Copinha é o lugar para isso e você viveu essa experiência. Então conta para a gente quantas Copinhas você disputou, como é que foi quando você esteve lá, como é que você viu de dentro do campo? Obrigado pelo convite, a Federação, Lara, a todos aqui, a equipe que estamos aqui juntos. Para mim é um prazer estar podendo falar aqui do nosso estado do Paraná, para mim foi o local que abriu as portas para que eu pudesse mostrar meu futebol. O Curitiba Futebol Clube foi responsável por isso também. Tive duas oportunidades de disputar a Copa São Paulo, uma foi pelo clube de Mato Grosso do Sul que eu estava na base, que é o Sene. Eu fui com apenas 15 anos, que eu me lembro, eu acho, para a primeira taça. Não joguei, eu acho que eu entrei no segundo tempo, uma partida só, uns minutos só que joguei. Mas realmente depois de um ano, dois anos aí no Curitiba foi onde realmente posso dizer que teve uma estreia aí, né, jogando titular, né, podendo atuar, levar o Curitiba o mais longe possível. Foi aí que através disso tivemos a oportunidade de estar no profissional já. Que isso, com certeza, eu como repórter já fiz muita matéria assim, tá? Sempre tem os nomes diferentes da Copinha. Alguém te entrevistou nessa Copinha para perguntar o teu nome. Isso é verdade, é. Eu fui o escolhido, eu acompanhei, né, outros nomes também, porque a gente assistia TV. E com certeza eu fui um dos escolhidos também para explicar, né, o porquê do significado. E aí eu trouxe um pouco da que minha mãe e meu pai explicaram, né. Conta, conta. Que veio de uns cantores americanos que eles gostavam, que era o Jim Morrison, né, e aí eles criaram uma mistura, né, tinha o Harrison, enfim. Com isso saiu o Harrison aí na mistura, ele escrevendo o papel, eles gostavam da letra K, enfim, toda essa mistura aí. E acabou sendo o Harrison aí o nome que eles escolheram. Tinha um nome diferente de todos da sala, eu tinha que repetir todas as vezes o meu nome, soletrar ele. Mas com o tempo eu entendi também ele carregar, parecer uma força, né. E eu falei, não, poxa, né, então quando eu vim para o Curitiba o pessoal queria até que usasse um apelido, alguma coisa. Eu falei, não, vai usar o meu nome, foi esse nome que foi escolhido, então vamos todos aprender a falar ele. E deu muito certo, pegou e não foi pouco, né. E aí quantos gols você faz nessa copinha, como é que foi, quando você volta de lá, conta um pouquinho essa história. Na Copa São Paulo não era nem para nós termos ido, né, os 8x8 da época, né. Era uma turma um pouco mais velha, né, que era 8x5, que era o ano deles, né, então o nosso seria possivelmente o próximo. E ocorreu que ocorreu umas situações que o treinador na época era o Edson Borges, teve que fazer algumas escolhas e decidiu levar um grupo aí dos juvenis, né, dos 8x8, para poder fazer parte, mas durante os treinamentos ele percebeu que a gente já poderia ser titular e ocorreu dessa forma, nós se tornamos titulares com essa mescla dos mais experientes ali. A gente montou uma equipe muito forte, chegamos até as quartas e finais, né, tive a oportunidade de fazer 9 gols, ser um dos artilheiros dessa Copa São Paulo também, com apenas 17 anos. Tive o privilégio de chegar até as quartas com o Curitiba, sentimos que poderíamos ter chegado à final e possivelmente conquistado, sim, o título. Mas as coisas ocorrem, o esporte é dessa forma, né, uma hora você ganha, uma hora você perde, temos que crescer com isso. E após isso, o presidente, que na época era o Gionetes, já nos entrou em contato com alguns, né, que foram para a Copa São Paulo, para que viesse, né, juntar com o profissional. Então, com apenas 17 anos, estava vivendo essa experiência. Então, você precisa estar pronto para os dois lados. Então, não jogar só para um lado, vai acontecer, vai ser, vai ser, e quando não ocorre, entra numa frustração pesada. Muitos já vivem com depressão, entre jovens depressivos, né, essa geração é preocupante em relação a esse assunto, a gente já sabe na sociedade o que tem ocorrido. Então, assim, eu acho que os pais que são um pouco mais maduros, posso dizer assim, tem pais que não são tantos, mas tem um pouco mais de experiência, que eles possam ter esse equilíbrio a dar aos seus filhos, porque os filhos esperam deles isso. Eu, na minha época, não tive tanto isso, porque eu vim para Curitiba somente só, meus pais ficaram em Mato Grosso do Sul, né, tinha uma equipe de empresários que cuidavam da minha carreira, deram um certo suporte, sim, mas, na verdade, eu tive que tomar as decisões naquele momento, né, de chegar nessa fase de transição e me tornar profissional. Então, com apenas 17 anos, estava vivendo essa experiência de fazer parte do profissional, e não somente fazer parte, né, e sim começar a mostrar todo o meu valor. Eu queria que você falasse um pouco antes da gente entrar na sua carreira, o que acontece depois dessa copinha, porque, claro que você, passando por todas as categorias de base, você vê muitos colegas teus bons ficando pelo caminho. E tem muita gente que pode estar assistindo agora, jovens, pais de jovens que querem ser jogadores, que podem estar também nesse momento do sobe, não sobe. É uma fase muito difícil, né, Keyson? O que dá para falar para eles? É uma, eu falo assim, é uma transição ao mesmo tempo que nós não sabemos o que vai ocorrer, né, eu entendo os pais, eu tenho encontrado com os pais com essa dúvida também, é importante até essa pergunta ser feita, né, para esclarecer. Eu entendo também os desejos dos pais em relação aos filhos, sabendo que tem condições também de se tornar profissionais. A expectativa, ela é gerada e ela é importante, mas é sempre importante também com a expectativa ter um equilíbrio, porque existem os dois lados, ou você vai alcançar o profissional ou não vai acontecer. Muitas vezes a gente esquece de falar desse outro lado, não que eu quero ser negativo, jamais, mas eu quero ser realista. Então eu falo muito isso para os pais, sejamos realistas também. Criamos expectativas, seu filho tem potencial sim, mas existe os dois lados. Não era normal um menino de 17 anos chegar ao profissional. Tinha ocorrido? Sim, né, podemos fazer o Pelé, fazer outros jogadores antigos que ocorreram, mas era pequena parcela. Hoje se vê mais, né, mas no meu período não era normal. Então eu tive que tomar essa decisão de transição, óbvio, que fiz também por onde, né, para chegar nesse momento, né, mas o que eu gosto de passar para pais e principalmente para os meninos que estão nessa possível transição, que eles tenham esse cuidado, porque teve meninos com 17 e teve pessoas com 21 anos se tornando profissionais também. O Lee Edson é um exemplo disso, né, ele trabalhava em outra área, foi chamado para fazer um teste contra o Flamengo e passou, e ali o Flamengo pegou ele, enfim, o Lee Edson se tornou o que a gente sabe hoje. Então assim, existe tempo para tudo, eu acho que os pais têm que ter muito equilíbrio nesse momento, não jogar os seus sonhos para cima dos seus filhos. Então entender um pouco se o filho tem potencial, ele vai ter que fazer também por onde. O pai não vai poder entrar em campo, a mãe não vai poder fazer isso. Tem que torcer, dar o suporte. Para mim, pai é isso, minha mãe. Hoje que eu sou pai, eu sei muito bem disso. Eu não vou fazer do que o meu sonho, que o meu filho chegue em alguns outros lugares que talvez eu poderia ter chegado. Não, ele vai caminhar e eu vou dar o suporte, a orientação para ele, e ele vai ter que tomar algumas decisões sozinho também. E você imaginava que a tua história fosse tão grande assim? Não imaginava a proporção que foi. Eu falo que Deus me deu muito mais do que eu pensei e imaginei. Realmente ele faz isso. Mas eu fiz por onde também. Como eu sempre falo, você acredita em Deus, ok, é um passo. Mas você tem que fazer também a sua parte. Então assim, o que me cabe eu fiz é deixar tudo que eu podia. Se você me perguntar, por isso que as pessoas se arrependem algo do futebol, não tem como eu me arrepender, porque eu deixei tudo, todos os dias que eu tive, mesmo estando em campo, mesmo estando em uma fisioterapia, mesmo estando em uma maca de cirurgia, mesmo estando dentro de um hospital, mesmo estando com as pessoas, os torcedores, comemorando um título ou não título. Então todos os momentos eu estive ali presente, dedicando tudo através do futebol. Vamos relembrar então. Aí você chega no Curitiba. Quanto tempo você fica até você ser negociado? No Curitiba eu fico profissionalmente 2006 até 2009 ali, que acontece a minha negociação em janeiro, ou fevereiro, minha negociação para o Palmeiras. Tem o título da Série B ali no caminho? Tivemos 2007 o título da Série B, 2008 o título do Campeonato Paranaense. Fizemos uma campanha excelente no Campeonato Brasileiro, que é muito difícil. Principalmente nós que estávamos transitando da Série B para a Série A, a gente ficou ali entre sexto, não me recordo a posição, mas entre os dez praticamente. Então foi uma campanha ótima nossa, assumindo a Série A novamente. Faz com que isso, alguns clubes vêm com interesse para que eu possa dar seguimento na carreira. 2008 foi o melhor ano da sua carreira? Eu creio que foi um, eu tive no Santos também um tempo muito legal, que foi o Paulista Libertadores, né? Foi o período que vivi num time, numa equipe que eu falo que se conectou muito bem com experientes profissionais, mas falando de Curitiba, com certeza foi um dos, eu creio que 2007 e 2008 foi uma conexão, né? Por mais que a equipe mudou um pouco para 2008, alguns atletas aposentaram também, eram um pouco mais experientes, mas uma base ficou em 2008. Eu vejo que esses dois anos foram anos, assim, para o Curitiba espetacular. Assim, do que eu vivi, realmente eu falo assim, eu vivi o futebol real. A gente não tinha preocupações com bastidores, ele existia, mas a gente como era novos, a gente não sabia que existia ainda isso. Então, existiu só a bola, só o futebol, campo, taticamente, junto com o Tec, comissão, torcida, campeonato. Então, a gente viveu esse envolvimento que eu acredito que é o futebol, que isso deve se aumentar, para que a gente consiga ver mais jogos espetaculares, mais profissionais com qualidades. Então, eu falo que 2007 e 2008, eu falo que o 2008 foi um upgrade, né? De 2007, porque realmente nós fizemos coisas que eu falo com uma equipe, né? Óbvio que individuais vai surgir algumas peças, né? Como eu fiz parte disso, mas eu vejo que foi equipes que encaixaram super bem, né? Pessoas com o mesmo objetivo, propósito. Quando você desperta o interesse, você se torna o artilheiro do Brasil, você tem interesses ali de outros clubes. Foi só o Palmeiras? O Palmeiras foi uma decisão sua? Como que foi isso? Em 2008, em julho, já surgiu, principalmente o Barcelona, já tinha me procurado. Eles queriam um contrato de preferência, né? Que muitos clubes fazem, né? Mas já tinha surgido o PSV da Holanda, tinha surgido o Liverpool da Inglaterra. Alguns clubes com sondagem, né? Pra que eu pudesse aí ter uma aproximação deles num futuro, aí, final de 2008, abrir uma negociação. Né? E eu já tinha como objetivo o sonho de ir pro Barcelona, já desde antes. Se o Barcelona me procurar, eu já tinha isso. Porque o Romário sempre foi minha referência no campo, né? Como atleta, no sentido da minha posição. Então, eu já vi ele jogar lá. Então, era um clube que eu tinha conhecimento, assim, que eu gostaria de jogar na Europa. E, então, o Barcelona foi o clube que teve mais interesse. Teve o Palmeiras ao mesmo tempo também, né? Porque a Trafic, na época, era a patrocinadora do Palmeiras. Também tinha interesse na questão de me empresariar também, né? Da parceria. Então, a gente deixou pra que isso acontecesse pro outro ano. Porque era um ano que a gente tava iniciando a Brasileira, tava super bem. Queria ficar no Curitiba, né? Pra poder dar continuidade nesse ano com o Coxa. Né? Então, eu creio que foi uma decisão muito boa que a gente tomou. Eu falo assim, em todas as decisões, eu vi pessoas falando, ah, por que você não tomou outra decisão? Mas, na hora, é você que tem que tomar. Não é uma coisa tão básica. Você não vai saber o que é o futuro. Então, as decisões que nós tomamos no momento é o que nós temos conhecimento e o melhor possível ali, né? Muitas vezes, as pessoas veem o futuro depois e acham que a gente deve fazer. Mas não é fácil. Na hora, você tem uma decisão. Ainda mais tão jovem. É, ali você tem uma decisão. E a gente tomou de ficar. Com o Barcelona, fizemos essa questão de conversa, né? De deixar pro passo o ano. Aí, o Palmeiras veio com muito interesse pra que, em 2009, eu fosse pra lá. Como o meu contrato com o Curitiba encerrava também. Em 2009, em abril de 2009. Então, o Palmeiras veio com uma proposta pro Curitiba, né? Porque o Curitiba tinha a porcentagem minha. Uma ótima proposta pros quatro meses. E o Curitiba, naquela época, aceitou a proposta. Eu só saí mesmo. A minha decisão, primeiro, foi o Curitiba decidir. Eu não tomei a decisão por primeiro. Eu esperei o que o Curitiba queria fazer, né? Como decisão naquele momento. E depois eu tomaria a minha decisão. Eu tinha 19 anos na época. Eu tinha que tomar uma posição. Realmente, o meu ano no Curitiba foi espetacular. Pra mim, era a minha primeira experiência, profissionalmente, sair do Curitiba. Sair da minha casa. E não é um algo normal de acontecer. É estranho. Você me saiu nesse processo que eu tomei a decisão. Não foi tão simples. Ah, eu vou porque eu estou indo pro Palmeiras. Ok, mas é um... Parece que tá te tirando algo. Eu tive esse sentimento. Poxa, eu tô saindo da minha casa. É como foi o meu sentimento quando eu saí de Mato Grosso do Sul pra vir pra tentar a minha vida aqui no futebol no Curitiba. Foi um pouquinho parecido, mas um pouco mais forte. Porque são decisões um pouco maiores ainda. Impressionante o que ele fez. É uma frieza na pequena área ali. É uma frieza diante do gol. É uma coisa incrível. Incrível, assim, aí você vai super bem também no Palmeiras. Quantos gols que é, Henrison? Eu acredito, Lalo, que foi mais de 30 gols, tá? Algumas matérias falam que é 28, né? Outras 26. Mas teve alguns gols da pré-libertadores que tem que ser contabilizado. Mas, enfim, foram ali quase um gol pro jogo, né? Que eu fiz pelo menos 36 jogos, que eu me recordo no Palmeiras. Nesses 3, 4 meses de Palmeiras. Realmente foi um período pequeno. Onde eu fiz quase os mesmos gols que eu fiz em 2008 no Curitiba, em um ano só. Que foi muito já que eu fiz 41 gols, né? No ano, né? Se tornando o maior artilheiro do Brasil. Então eu consegui quase chegar próximo dessa marca em 4 meses. Disputando somente Paulista e Libertadores. Eu falo assim, eu encontrei uma equipe genial. Equipe encaixou. Todos tinham um propósito, um objetivo muito focado naquilo que tinham que fazer. Tivemos um treinador, o Wanderlei, que foi um cara que a gente todo conhece que é ofensivo. E pra nós, que era do ataque, era maravilhoso, né? Porque a gente tinha bola toda hora pra finalizar. Eu falo que o Wanderlei, nesse aspecto, dificilmente a gente vai encontrar outro treinador. Que ele não tinha essa preocupação de atacar. Ele saberia que a gente ia fazer 5, mesmo que tomasse 2, 3 lá atrás. A gente ia fazer lá na frente. Então ele sempre colocou essa equipe à frente. E pra nós, que é do ataque, como eu falei. Era espetacular, porque você tinha mais chances de poder finalizar. E a gente tava pronto pra isso. Eu falo que a minha época de Palmeiras foi uma loucura, no sentido que eu não tive tempo. Eu só ia pra casa dormir. Dormia no hotel também, praticamente. Comia e dormia, pra descansar o quanto antes. Foi um meteoro de 4 meses, assim, de mudanças totais. Eu só jogava, casa. Dormia, aeroporto, jogos. Entrevistas, que também nesse meio de campo tinha tudo, eles tentavam encaixar. Então, assim, eu acho que por ser jovem também eu consegui aguentar essas movimentações. Mas foi uma experiência, por ser mesmo novo, ainda não com tanta maturidade. Consegui lidar, posso dizer, de uma forma boa. Porque, realmente, você ser a pessoa referência num clube, ser o 9. Como eu fui no Curitiba, uma responsabilidade gigante. Ser capitão no Curitiba com apenas 18 anos já. O Dorival Júnior me deu uma grande responsabilidade. Mas eu sempre quis isso também, Lardo. Sempre quis que fosse exemplar nesse ponto, como atleta, como pessoa também. E consegui fazer isso no Palmeiras, sendo camisa 9 também. Então, assim, a experiência pra mim no Palmeiras foi gritante. Porque eu lembro que quando a gente ia pros jogos, eu, com todo respeito ao adversário, a gente já tava vencendo de 1 a 0. Somente com a camisa. A gente vendo a torcida em volta do estádio. A gente entrar no vestiário, vou ser bem sincero, não é faltar de respeito com a equipe adversária. Nunca, eu jamais, né, a gente jamais se comportou assim. Mas, Lara, com todo respeito, a gente sabia que já tava ganhando o jogo. Porque a gente sabia quem nós éramos. Então, quando eu joguei em equipes assim, Lara, foi desde o Curitiba. O Palmeiras aconteceu a mesma sação. Dificilmente essa equipe não vai vencer. Um menino de 19 anos, indo pro Barcelona. É claro que você viu esse filme na sua cabeça um milhão de vezes. Pensou, planejou, sonhou. Foi como você imaginou? Em parte, sim. Com certeza, levou uns dias pra eu acreditar, assim, no sentido de cair a ficha ali. Que eu estava com atletas mundiais de alto nível. Quem você chegou, você viu o primeiro lá? A equipe era Daniel Alves, Messi, Niesta, Chave, próprio Guardiola, que era o treinador. Punhol, que pra mim é considerável o maior líder que eu já vi como capitão de um clube, como pessoa também. Então, assim, jogadores que já eram, fazia dois anos conquistando tudo. E você fazer ali, estar naquela equipe, realmente pra mim demorou um tempo. Depois disso, o Ibarmovich chega também ali pós-dia junto, na contratação junto. Pude conhecer também o Ibarmovich. Então, era uma equipe fenomenal, vamos ser bem sinceros. Então, ter a oportunidade de poder estar num clube desse, numa equipe como essa, era um upgrade aí do que eu já tinha vivido. Eu pude ver os maiores jogadores do mundo, até hoje é considerado, tendo um comportamento como pessoa espetacular. Eles pareciam que eles não... Eu acho que eles não tinham a dimensão que eles eram, em relação ao mundo inteiro. Que eles repensavam como atleta, enfim, como pessoa. Eles eram pessoas que você se sentia normais, profissionais no que eles faziam, como pessoa normal, não tinha nada que muitas vezes na mídia apresentam. Eu falo assim, pessoas que são diferentes, atletas que são atletas diferenciados, eles são de boa. Aqueles que queiram demonstrar muito mais com outras coisas, avalie bem se ele é um atleta mesmo. Então, eu pude aprender isso lá. Você esperava ser mais aproveitado no Barcelona? Na verdade, eu fui também pego surpresa quando eu chego, sobre vagas estrangeiras, né? Existe isso lá. Eu era um estrangeiro, né? Não tinha passaporte, nem italiano, nem outro passaporte estrangeiro. Eu não sabia nada disso, vamos ser sinceros, né, Lara? Nem sabia que existia essa questão de documentação. Aqui no Brasil, a gente nunca viu falar. Hoje você tem conhecimento mais, né? Na minha época não tinha conhecimento. Via internet era raro. Então, eu chego e pra mim eu ia jogar, ia estar no grupo, ele ia atuar, tal, normal. Mas ocorreu essa situação ali, recebi essa notícia. Então, assim, como eu não queria também ficar lá parado, de certa forma, porque eu não poderia ser inscrito naquele ano, por causa que as vagas estavam preenchidas. Na minha época, acho que era três vagas que poderiam, então eu estava preenchendo o Barcelona. Cada clube poderia ter três vagas, né? E eu não queria ficar parado. Minha decisão é, eu falei para o mesmo empresário que eu queria jogar. Porque como eu estava com ritmo no Palmeiras, eu queria seguir jogando, né? E depois, quando ocorresse uma brecha, tal, né? Uma liberação disso, para eu votar para o Barcelona. Então, acabei decidindo sair. Óbvio, daí surgiu outros clubes. Aragosta da Espanha, que estava na primeira. Benfica de Portugal, que foi até o clube que eu fui. Surgiu outros clubes que eu não me lembro agora. Mas na época, Lara, eu só sabia como atleta dentro de campo. Questões de muito, a questão de negociação, em questões de clube, você não tinha muito conhecimento disso, né? O que você queria é saber jogar. Você queria estar num clube que você pudesse atuar, né? Hoje, refletindo, eu aprendi isso no Benfica, quando eu fui. Eu fui para um clube que tinha oito atacantes, que era o Benfica. Eu era o nome. Então, ali eu aprendi uma situação, primeira vez. Em relação a bastidores ou fora, né? De tomar decisão. Poxa, como que eu ia jogar? Se tinha jogadores que estavam há anos ali já atuando, né? E eu ia esperar a minha vez. Não que eu não confiar na minha competência. Mas tinha o pessoal para jogar. Até chegar a minha vez. Então... Pega a senha! A chance de jogar é bem difícil. Quando eu decido ir para a frente da Itália, que é o próximo clube que eu vou, de empréstimo. E a primeira coisa que eu vejo é isso. Se você ver, quando eu vou, só tem o Gilardino lá, que era o atacante da seleção italiana na Fiorentina. Eu falei, então, beleza. Aí, tá, as coisas melhoram um pouco. Eu falei com o treinador, que falou que ia dar a oportunidade para ambos os jogadores e tal. Então, eu falei, beleza. Então, professor, eu vou, então, para a Itália. Então, a minha decisão já para a Itália foi um pouquinho diferente. Primeira vez que eu estava aprendendo um pouco mais somente fora do campo, posso dizer assim. Porque a minha cabeça era só aqui. E é um momento que eu jogo muito mais. Realmente, o César Pandelli, que é o meu treinador, que foi da seleção italiana, realmente cumpre com aquilo que a gente tinha conversado. Eu jogo, eu disputo a vaga com o Gilardino mesmo. Às vezes, eu atuo até nós dois juntos. Então, muda um pouco o meu sentido de Europa para jogar na Itália. Ali, muda o meu sentido. Tive que mudar a minha característica um pouco para jogar italiano, porque era um jogo um pouco mais de corpo. Mas, enfim, a gente vai se adaptando. Eu sempre fui um atleta que não tinha muito essa questão. Se precisa se adaptar e melhorar, mudar as coisas, a gente vai. Então, assim, a Itália para mim foi um pouco melhor. Eu agradeço muito o Benfica. A experiência para mim foi gigante. Tive poucas oportunidades, sim, mas vivi a experiência de crescimento como pessoa lá, bastante, com os portugueses lá, com os outros estrangeiros. Conta uma gafa aí. Teve a questão do tchau também, que eu achei que tchau era só tchau de verdade, mas tchau também era na chegada. Em campo, o que é isso? Em campo, ia no espanhol. O professor Cheser também falava bastante espanhol. Então, o espanhol facilitou o caminho, eu falo assim em geral. Mas a bola, vou ser bem sincero, cara, futebol, para quem eu falo, usa a sua inteligência, meu, você não precisa falar muito, não. O cara só te vê, você entender o que o professor quer, você consegue muito bem, sem falar, atuar super bem no jogo. Esse cara é inteligente demais, inclusive, hein? Aí você volta para o Brasil, você tem passagens importantes, como você falou no Santos, você vai para o Cruzeiro, você volta para o Coritiba. Só que, ao longo de toda a sua carreira, você e a gente, está falando dos clubes, por onde você passou, mas você também passou por muitos problemas físicos, né? Quantas cirurgias você fez no joelho? Eu, no total, com a astrocopia, acho que deu cinco cirurgias. Três, né? Foi do meu ligamento cruzado. Junto disso, teve colateral lateral, né? E aí, durante essa cirurgia, teve um pouco de menúsculos, né? Cartilagem, enfim, tudo que envolve o joelho, acaba lesionando, não é só o ligamento cruzado, então envolve outras partes das articulações também. Então, foram períodos que, na minha primeira, foi muito jovem, com 17, já, no Curitiba, ali, no meu início profissional. Para mim, foi uma coisa que não caía a ficha, porque não entendia sobre lesão, nunca quis estar numa maca de cirurgia. Mas a minha recuperação foi super boa, essa primeira, eu não tive dificuldade, na minha volta, né? De sentir que o meu corpo estava diferente. Voltei, na verdade, porque o meu corpo parecia normal, né? Que era antigamente. Então, na minha primeira cirurgia, se passou super bem todo o processo aí, né? De recuperação, voltar aos campos, enfim, voltei super bem, sem nenhum problema. Mas, a partir da minha segunda, que começou a ocorrer um pouquinho mais de desafio nesse sentido, né? Foi depois de anos, né? Que eu estava até no Cruzeiro, né? Depois de anos que eu passei pela Europa, passei pelo Santos. Na meu último ano, ali, com o Cruzeiro, que, no treinamento, eu, com uma fatalidade também, fui tentar antecipar uma bola e só senti o estralo. Possivelmente, deu um chicote, que a gente chama no futebol, que o joelho é jogado para trás. Então, enfim, uma fatalidade que ocorreu. Ali, eu percebi que poderia ser o ligamento pela dor que deu, pela minha primeira experiência, né? Eu sempre enfrentei todas as situações que surgiram e continuo fazendo isso, né? Para que eu possa crescer também como homem, ser um pouco mais maduro ainda. Tem tantas coisas para aprender ainda. Então, os desafios vão continuar. Que bom que eles vêm. Você é uma lição, assim, porque o Keystone passou por situações muito complicadas também na vida pessoal dele. E quando você conversa com ele, é sempre esse tom, é sempre essa tua força, essa tua religiosidade, essa tua mente firme. Quando você olha para trás e vê tudo isso que você passou, você tem uma sensação de que você conseguiu superar isso da melhor forma? É, assim, eu não sei. Isso vinha dentro de mim, os desafios. Eu acho que desde que eu saí de Mato Grosso do Sul, eu saberia que ia ser dessa forma. As coisas não iam ser tão assim. Não é, né? Na nossa vida, vou ser sincero para todos. Mas eu sabia que eu tinha que enfrentar. Então, eu nunca fui de reclamar, murmurar. Eu sempre fui de agradecer. Se uma situação estava surgindo para mim, eu tinha que enfrentar ela. Porque nós, sinceramente, não temos controle. Muitas pessoas acham que tem o controle da vida, mas não tem. Na verdade, se elas pensarem bem, não tem. Nós não temos controle de vida. A gente vê o que está acontecendo na nossa sociedade, no mundo. Muitas pessoas achavam que a gente tinha, mas não tem. Basta apenas um fôlego acabar e acabou tudo. Eu vivi, como você citou, uma experiência com o meu filho, o Henrique. Dois dias ele estava comigo, dois dias depois ele não estava mais. Então, ali demonstrou totalmente que nós vamos fazer o que nos cabe. O melhor para as pessoas, para nós mesmos, ser exemplos. Deixar o nosso propósito cumprir aqui nessa terra, sim. Mas o controle nós nunca teremos. Isso foi comprovado, principalmente, quando eu vivi essa experiência com o meu filho. Ali mesmo, as condições financeiras que eu tinha, eu não poderia pagar para a vida do meu filho. Poderia até usar para hospitais melhores. Poderia ter feito isso, mas isso não iria tirar. Porque não somos nós que decidimos as coisas que ocorrem. Nós temos umas tomadas de decisões a ser feitas. Óbvio que cabe a nós, para a gente seguir um melhor caminho. Mas há umas coisas muito superiores que é a nós mesmos, que nós não temos controle. Então, eu falo assim, eu sempre enfrentei todas as situações que surgiram e continuo fazendo isso. Conta para a gente do seu momento atual. Alguma mudança em vista? Você pensa em ressignificar a sua carreira de alguma forma? Eu vou me formar em educação física, mas por conhecimento, porque gostaria de ter uma formação. Pensei já em, muitas vezes, se iria para essa área técnica ou iria para a parte de direção de clubes. Eu tenho um pouco cuidado ainda em relação a isso, porque vivi experiências no futebol nos últimos anos, bastidores, que não foram tão legais, assim, por forma de como as pessoas lidavam com a administração de um clube. Então, eu tenho um cuidado e receio com isso ainda. Mas, quem sabe, é uma coisa que sempre teve o desejo de trazer para um clube uma mudança, uma transformação. Por enquanto, eu sigo cuidando da minha casa, da minha família, dos meus filhos, nos meus investimentos que eu tenho. E aguardando aquilo que Deus tem para mim também, como propósito. Eu, na verdade, não encerrei minha carreira totalmente. Devo tomar essa decisão ano que vem. Eu pausei há cinco anos por questões com Deus e também com a minha família, para cuidar da minha casa. Pretendo tomar essa decisão ano que vem. 35? 35. 35 anos. Dá um pouquinho ainda, né? Quem sabe? Vamos ver. E se houver de tomar a decisão de não continuar, pretendo fazer um encerramento aí. Lógico que vai ser no Couto Pereira, que é a minha casa. Guardar essa memória, encerrar esse ciclo. Por enquanto, eu só pausei ele. Sempre assistindo, sempre acompanhando. Eu acho que eu disputei uns, sei lá, cinco, sete paranaenses? Não me lembro, não. Eu acho que eu disputei bastante paranaenses e ganhei três, quatro. Então, tá ótimo. Então, na média que eu joguei, conquistei bastante. Foi uma experiência gigantesca o paranaense aí. Nossa, é legal. Que os meninos que venham aí, aproveitam aí, né? Que é um campeonato legal de disputar. A visibilidade é gigantesca, né? Então, aproveite quem tem a oportunidade. Já sabe, né? E fique ligado nas redes sociais da Federação Paranaense para saber tudo sobre a primeira divisão, para saber tudo sobre os clubes do nosso estado. Que é isso? Só posso agradecer. Eu estava lá na primeira copinha dele. Estava lá em muitos momentos da carreira dele, sempre torcendo, viu? Obrigado. Obrigado e parabéns pela carreira. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. O Ibra é marrento mesmo? Ele, na verdade, tem personalidade. Não é marrento para mim. Segunda dúvida. O Messi é tímido mesmo? O Messi, ele tem um comportamento dele que é próprio, que eu acho que já vi em algumas outras pessoas. Eu fui, eu acho, um pouco antes dessa forma, assim, quietinho, né? Eu acho que você conhece bem. Melhorei, daí, com o tempo, questões de diálogo, de conversa. Mas eu acho que é o comportamento dele, é a forma de ele ser. E o Pepe? Porque dizem que todo gênio tem um pouco de louco. É louco também? O Guardiola? Com certeza. É um louco consciente, né? Eu falo assim que ele pensa fora da caixa. E, realmente, a gente vê até hoje a mudança que ele tem feito no futebol, para mim, é um dos maiores.